E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul Galera, o vídeo de hoje tá espetacular porque galera, eu dei um mole Vocês nem vão acreditar qual mole que eu dei, galera Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Vou mostrar aqui, vocês verem o vacilo do Tubarão Vocês vão falar, caraca Tubarão Pô, esse evento aí do Corvo aí não vou não, tá galera? Não vou mesmo no evento do Corvo Beleza, tá pertinho da minha casa, hein? Tá pertinho da minha casa, aqui galera Olha isso aqui Eu fui no evento do Frankenstein Rebentei geral, peguei vários itens galera Vários itens mesmo, só item top E aqui galera, tem muita coisa pra gente farmar de boa, tá? De boa mesmo Mas, primeiro, eu quero fazer uma parada aqui com vocês aqui Vamos colocar uma entrada na nossa base aqui Tá galera, enquanto tá entrando na base aí Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, beleza? A inscrição de vocês no canal, tá? É muito importante vocês darem o like, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, deixando o like aí, tá galera? Então vamos lá Ó, nós construímos essas... as paredes, né galera? As paredes e nós construímos essas paradas aqui Pra fabricar essa tábua aqui, tá galera? Fabricar essa tábua aqui Beleza, show Pegamos ela Show de bola, show de bola Mas antes, os inscritos passaram várias dicas pra mim Tá ligado que fica aparecendo aquela assombração ali A morte Atrás de vocês, né galera? Então, eu vou mostrar pra vocês aí Como tirar ela da sua base Tá vendo isso aqui galera, ó? Vocês ficam aqui em cima Desse grandão aqui E quando ela chegar, vocês correm aqui pra cima Que vai espantar e vai tirar ela da sua base, tá galera? Mas ela, corre o risco dela voltar, tá galera? Agora vamos procurar a outra marca no chão, beleza? A outra marca no chão O que que acontece? É uma dica aí, né galera? Que a gente vai aprendendo aí com os inscritos aí Vai deixando nos comentários Aqui, tá vendo assim, ó? Essa marquinha aqui, ó Ela não vem, galera Não vem mais no seu mapa, ó A morte mete o pé, parceiro A morte pede carona A morte pede carona, galera Me amarrou, vai Esse filme é... É top Quem viu esse filme aí A morte pede carona, galera Vai saber do que que eu tô falando, tá galera? E eu tinha um clã no Clash of Clans Que era a morte pede carona Justamente o carro do filme, tá galera? Mas beleza Vamos ao que interessa aqui, galera Antes da gente ir lá farmar lá o evento Nós vamos fazer essa parada aqui Do nosso cavalo, mano Do nosso cavalo aqui Vamos pegar aqui os itens aqui, ó Show Esses itens aqui Tá bonito Vamos desbloquear o nosso cavalo aqui, galera Ó Beleza Dois de experiência aí Craftamos ele Beleza Vamos guardar nossas paradas aqui Vamos guardar Vamos guardar Ih, rapaz As paradas nós vamos toda, né Essa parada aqui Vamos jogar pra cá, tá? Já vamos até botar pra fazer ali Depois madeira Não, madeira a gente precisa De que, galera? A gente precisa de madeira Pra poder fazer Isso aqui, ó, galera Vamos fazer Picareta Ó Machadinha Machadinha E duas picareta Beleza? Essa é a grande Jogada da parada Vamos jogar pra lá as pedras Beleza Show de bola Vamos montar Nosso cavalo aqui, galera Vamos ver onde a gente vai colocar Nosso Nosso cavalo aqui, ó Pera aí Aqui, ó O barão tá meio perdido aqui Vamos lá É aonde, galera? Aonde a gente coloca O nosso cavalinho aqui Opa Longe assim? Pera aí Joga pra cá Joga pra cá Por que que aqui não dá? E aqui dá? Aqui não dá Aqui dá Aqui não dá Estranho Beleza Vamos botar aqui, galera Vamos botar ele aqui Show de bola Ô, moleque Agora vamos nele lá Vamos ver Como vai funcionar A parada aqui É top, hein, galera E ela bugou o bagulho Ela bugou Ha, ha, ha Valando Show Ficou bugado ali Tá maneiro Fica perto do cavalo Ficou até como decoração ali Maneira Vamos clicar aqui, galera Ah, moleque Que parada são essas aqui Essa aqui eu sei que é Isso aqui Isso aqui eu não sei que que é Tem a cela aqui, ó Galera, ó Ih, rapá Essas paradas aqui Será que tem alguma coisa Desse tipo aqui Pra gente poder fazer? Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó É Tem não, hein Tem nada disso aqui Pra fazer? Estranho? Tem não? Então a gente deve ter que achar Nesses mapas aí, né, galera Deve ter que achar Nesses mapas aí Beleza? Vamos ver como é que está aqui, ó Ah, vamos botar armadeira ali Pra fazer as paradas lá E eu não preciso de Apesar que lá, galera Eu não preciso mais Daquelas paradas lá, não Porque Já tem os recursos Todinho ali, ó Eu não preciso Só vou levar esse Só vou levar esse aqui, galera Porque Vou deixar aqui Vou levar esse que está na minha mão aqui Porque eu tenho medo De repente aparecer algum bicho lá E a gente Não está ligado, né, galera Não está ligado, beleza? Vamos ver como é que está Esse corpo caído aqui Ah, essa parada aqui é tipo Aquele carro caído, né, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Farmar geral ali Aqui tem o curvo aqui, galera Tem o curvo Mais o nosso objetivo aqui Vamos Vamos aqui Ver se a gente consegue Alguma coisa aqui No curvo aqui Depois a gente vai ali No No evento do Para que a gente consegue Alguma coisa aqui hoje, né Tem algum caixote Maneiro ali A gente pá Pará Pá, 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 pá Beleza Show Ó Vamos tentar Driblar eles aí, né, galera Não dá, ó Vamos ver se é um zumbi Fraquinho esse aqui Porra Esse zumbi aqui é carne de pescoço Galera Esse zumbi aqui é carne de pescoço Caraca, esse evento aqui é sinistro, cara Para iniciante aqui Você gasta os itens tudinho Olha isso, cara É zumbi para cara Zumbi não É só É só um remonstrango-tengo, né, galera Esse lobo aqui a gente mata ele, beleza? Vamos lá Pega aí, ó Porra Peguei esse paninho aqui Muquirando aqui, ó Vamos ver Tomara que a morte não apareça Ah, tem uma caveirinha ali, hein, galera Tem uma caveirinha ali Não sei que parada daquela Ah, é o urso Não, mas que susto, mano Beleza Show Caraca, era para matar o urso, cara Ele virou para mim Beleza, caraca Faz um barulhão da porra Esse urso do mal aí Rapaz Come essa carne Esse urso safado aí A gente não pode dar muito mole aqui não, né, galera Vamos ver que porra de caveira é essa daqui É um corpo caído, galera É um corpo caído Vamos pegar tudo direito aqui Cadê? Rapaz Pegamos aqui uma parada aqui Maneira aqui Vamos comer Vamos pegar essa Cá, safado Não acredito, né, galera É impressionante, cara Esse jogo aqui É foda esse jogo aqui, cara Porra Toma, seu babaca Não era nem para ter comido isso aqui, ó Pega aqui Vou deixar a corda para cá, galera Vou deixar a corda para cá Não vou, não Vou meter o pé aqui Vou te enfrentar não, parceiro Vamos lá Vamos lá Ih, mais aqui, ó Ih, mais aqui, ó Ah, moleque O que é isso aqui? Ih, mas, cara Mais evento, galera Tá Bagulho aqui Tá doido, hein Bagulho aqui Tá doido aqui Vamos botar um entrar aqui A gente já viu que tem uma caveira ali, né Que é do evento ali Do corvo ali Então, galera, ó Caraca, lá Botaram um bicho ali, hein, galera Show Já era Pega a carne dele Pega a carne dele Show Pega isso aqui É porque a gente demora muito, né, galera A gente tá Meio que perdido aqui na parada aqui Vamos comer essa parada todinha aqui, ó Show Show, 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 show Show de bola O que é isso aqui? Não quero Ah Tem uma paradinha ali pra dentro ali, galera Vamos ver se tem uma paradinha ali pra dentro ali Vai que tem mais alguma coisa interessante ali A gente não sabe, né, galera Ó Ih, rapaz Tem um bicho aqui Caído aqui, ó Vamos ver, vamos ver De repente tem uma parada top aqui Tem outro lá em cima lá, hein, galera Tem outro lá em cima lá Beleza Não tem nada de bom aqui, hein, galera Tem nada de bom aqui É Cadê? Vamos pegar essa A gente tá com a uva também Vamos jogar essa parada pra lá Beleza, beleza Vamos ver ali, galera Vamos ver ali Depois eu vou lá no Na par... Ipá Jesus Que porra é essa? Caraca, malandro Caralho Caralho, é a peca, malandro Que isso, cupade Rapaz, cupade Vocês viram isso? Que isso, cara Mas tá maneiro Farmamos bonito ali Cara, vamos aqui no bagulho do Frankenstein aqui Vamos ver aqui 25 Eu vou fazer o seguinte, galera O Frankenstein aqui É só farmar Tem esse outro evento aqui Depois a gente pega e vai pra lá, galera Depois a gente pega e vai pra lá Vamos no Frankenstein aqui Eu tenho que ir em casa, cara Eu tenho que guardar esses itens em casa, tá, galera? Tô com muito item aqui Senão não vai dar Vou guardar em casa aqui Essas paradas aqui, tá, galera? Não vou no evento do Frankenstein Porque eu já finalizei ele Não tem nada Só tem madeira pra pegar e pedra Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou finalizar o vídeo aqui, tá, galera? E depois eu vou naquele outro evento lá, valeu? Tamo junto aí, galera Abração Foi!